Aleluia! 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 Ele me ama 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 Plenitude Plenitude É uma palavra que significa completo Cheio Pleno Acabado O que Deus deseja fazer conosco Mulheres angolanas É nos tornar plenas Cheias Completas E o que está acontecendo aqui hoje Nessa manhã É plenitude É desejo do coração de Deus Derramar plenitude sobre a tua vida Para que você seja aquela mulher Que é bonita por fora e por dentro Que vem no salto Quando está vir Está mesmo a vir E quando está ir Foi mesmo E não aquela mana Que quando está vir O pessoal olha e fala Mas essa aqui está vir Ou está ir A mana é bonita A mana está no salto Mas quando a mana abre a boca Amém E-t-t-t-t-talk A mana é bonita A mata perca A² A mana na mesa Glória a Deus Amém Eu aceito Eu aceito Que amolite tudo entre Deus Que amolite tudo entre Deus Sobre a minha vida Sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre a minha casa Sobre a minha ministra Sobre a minha misé Sobre a minha nação sobre a minha nação. Existem três vaias na vida de um homem e de uma mulher de Deus que precisam estarem ligadas. E vocês já já aprenderam algumas coisas aqui hoje? Deus está te proporcionado. Como vimos, é gratuito porque o céu liberou pra você, mas aprenda a investir em você. Mais do que comprar sapatos, é tempo de comprar os livros. Mais do que comprar sapatos, mais do que faxina por Dubai, é tempo de se sair na cadeia, mas é curso. Formação do titular. Porque já passamos da fase onde estudar é sobre a homens. Já passamos da fase onde estudar é sobre algumas mulheres. Nós estamos na fase onde estudar é pra aquela mulher que entende que pra alcançar os sonhos que Deus tem pra mim, eu preciso estar preparada. Porque é melhor você não estar, é melhor você não ter a oportunidade de estar preparada do que você ter a oportunidade não estar preparada. Ele não vai estar preparada e ainda não ter a oportunidade do que a oportunidade chegou pra você e você não estar preparada. Amém! Então Deus, Ele vai te preparar pra me levar em lugares altos. Amém! Em posição de destaque. A posição de destaque é pra aqueles que têm a informação, o conhecimento, a sabedoria. Amém! 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 Não tem caminho, mas você entra. Não tem conta, mas você passou. Amém! Não existe uma história aí, não existe a oportunidade de você crer no Deus. E traz a existência que as coisas que nós não somos, já podem! três áreas, espiritual, emocional e financeira. Você precisa ser um homem e uma mulher equilibrados espiritualmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Espiritualmente, Deus é a fonte. Amém! João 15, permanecei em mim e eu permanecer em vós. Permanecerei em vós, porque sem mim, nada pode ser. Um rabo sobrevive sem estar conectado na água. Não! Não faz carreira a sua. Deixa isso pra contar. Até que o meu irmão faz carreira a sua. Sabe que sem Deus, ela não é? Nada! Mas com Deus ela pode ser? Tudo! Amém! Ver, convicção, maturidade cristã, área emocional, autoestima. Você está sendo um homem? É equilibrar emocionalmente. Olha o espelho e fala, não gostei, vou melhorar. Amém! Olha o espelho e fala, não tá bom. Mas pode melhorar. Amém! Quando você sai de manhã e você olha a tua cara no espelho, você gosta disso? Nada, nem vou. Então tá na hora de mudar. Quando você chegou lá no seu contexto, diga, está na hora de mudar. E você tem isso pra você. Amém! Você tem isso pra você. Com autoestima, autoconhecimento, você precisa se conhecer. É verdade. Identidade. Amém! Quem é você? Amém! Quem é você? Amém! Eu me lembro de uma vez que eu estava na rua, andava e um rapaz olhou pra mim e disse, uau, moça, você é bonita, como é que te chamas? Eu olhei pra ele e disse, queres me chamar de quê? Depois eu cheguei em casa e eu disse, oh meu Deus! Como assim? Eu era adolescente ainda. Não sabia a profundidade do que é você conhecer a tua identidade. Amém! Então eu acho que você lembra que todas as vezes, quando Deus encontra alguém, as pessoas olham e perguntam. Deus olha pra pessoa e pergunta, quem é você? Quando Deus luta com o Jacó e o Perdeão, qual é a pergunta que ele faz? Quem é você? Se você mesmo não sabe quem é você, como é que você acha que ela está louquendo o que é você? Perdeu. Três. Porra. Somos propriedade exclusiva. Morre. Quem é você? Você é você e não é você. E tem uma cultura aqui na nossa nação, é uma imodazinha, mas eu já pergunto, quem é você? Eu sou a PP. Fala que é beleza. Quem é você? Eu sou a de mim. Fala já que é miliana. Quem é você? Eu sou a de mim. Olha só. E ti? Até um certo ponto, o pipi dá. o pipi dá. Mas você chega no nível da tua vida. O pipi dá. Amém. 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 Eu me disse que eu estou no caos 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 Eu não vou atender Onde estou acertado? Como é que eu vou? Como é que estão as minhas amizades? Como é que está a minha vida? Deus, de 1 a 10, de 1 a 20 Quanto o Senhor me dá esperança? E quem está sentando comigo ali É o meu amigo Espírito Santo Mas acredita que quando eu saio dessa reunião Eu me disse que eu estou no caos 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 Deus, 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 vida financeira Já ouvimos isso aqui Você precisa até que se abraça por alguém Uma mulher, ela não tem dinheiro Às vezes, ela não está vendo equilibrada Não está emprestando mais coisas Só Jesus É verdade É verdade Tudo que você tem, minha querida É o teu tempo Amém? Não tem preço Como é que você pode estabelecer preço Para algo que não tem preço? Mas você não existe identidade Você não tem preço Não tem nada Não tem nada Ah, tem aquele ditado do preço comum Que todo mundo tem o preço Até que Os limites da palavra de Deus Sejam ultrapassados Daqui eu não posso passar Mas por que? Todo mundo faz Todas as mulheres fazem Mas por que? Você olha e diz Porque eu não sou qualquer mulher O mundo diz que sucesso é dinheiro Mas Deus contraria essa máxima Quando nos alerta em Mateus 6,33 Procurei o reino de Deus e a sua justiça E o resto vos será Apresentado Então o que é que é sucesso? Na visão bíblica Quem é a mulher que é sucesso? Quem é a mulher? Você tem a sua bíblia aí? Amém Corre comigo Lá em João capítulo 4 Venha comigo Cinco versículos Queridos, não trouxemos muitos Enquanto mesmo você está aqui Deus já está desfalado Vai vai já pegar o que é o que Então o que é o que é o que é A pastora Neusa A pastora Neusa A pastora Neusa A pastora Neusa não esperou depois A pastora Neusa já entrou Já pegou a parte dela Então se você puder Enquanto está aqui a rolar Então tem um espacinho Já pega a tua parte Em nome de Jesus Amém Você já achou João capítulo 4? Amém Venha comigo Três versículos João capítulo 4 Não é que eu vou dar para o versículo 3 Eu disse 3 Mas nós vamos lá em 5 Diz assim a palavra do Senhor Replicou-lhe Jesus João capítulo 4 Versículo 3 Você achou de amém? Amém Quem está perdido, né? Replicou-lhe Jesus Se conheceras o dono de Deus De quem eu lhe perdi Dando de beber Tu lhe pedirias E lhe daria A água Eu disse Eu me olhei ela Senhor Não deixam que virarem O poço é fundo Antes de nós teres a água E da vida É superventura maior Do que já foi o nosso pai E nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu E bem assim Seus filhos e seu gado Afirmou-lhe Jesus Quem beber desta água Tu não dará ter cedido Aquele pão aí Que beber da água Que eu lhe dei Nunca mais terá cedido Pelo contrário A água que eu lhe dei Será nele uma fonte A jorrar Para a vida eterna Dizem a mulher Senhor Dá-me dessa água Para que eu não mais tenha Cê-la Nem precisa Em nome de Jesus Queridos, não vou pregar Até porque A gente já contou É complicado Eu não vou pregar Porque eu não vou pregar E eu creio Amém Glória a Deus Mas Eu quero falar Para a mulher esse Eu quero falar Para a mulher esse E eu quero falar Do que você vai encontrar Neste livro Quando nós lemos Capítulo 4 de João O que me motivou A escrever esse livro Foi quando me disseram Pastor, na grupa Gatala, por favor Venha me disser A nossa conversa Um deles E eu perguntei Para as irmãs Mas qual é o tema Qual é o nosso tema Geralmente o pregador Se perguntam isso Eles disseram assim Não Pastor, ela pode se escolher E pela primeira vez Me dei a primazia A ousadia De falar Que a mulher essa maritana Mas quando eu comecei A ler A partir do versículo Até lá no 43 Eu comecei a perceber Que isso não é uma conversa Qualquer É um seminário De cura E libertação Profundo É uma conversa Libertadora Isso me motivou A escrever O livro Mulher essa Até porque Quando eu era pequena Eu sempre quis Ser escritória Eu já escrevi o primeiro O mulher essa é o segundo O terceiro já está encaminhado Será lançado O ano que vem Mas o mulher essa Ele tem o top especial Amém E Deus me orientou A não dar nenhuma Outra referência A não ser a bíblia Então isso foi intencional E eu digo lá no final E uma coisa que eu entendo E eu vejo na vida Da mulher samaritana E por que mulher esse? Esse de samaritana E esse de sucesso A que chega no poço É a samaritana A que sai do poço É uma mulher Que se sente A que chega no poço É aquela que não sabe Quem ela é Onde ela está E onde ela quer ir Mas a que sai do poço Ela deixa o seu cântaro E ela vai pra cidade Ela chega na vez Que é a sala de mulher da vida E diz Venham comigo E venham ver Aquele que falou Todas as coisas Que eu tenho feito Vejam só Essas mulheres Que estavam longe dela Por que que ela foi No poço No funcionário Querida Naquela época O salão de hoje O banheiro de hoje Era poço Não posso ser o mesmo Que eles conversavam Colocavam a conversa Um dia Um dia Falavam das ambigas De tudo Hoje é salão Hoje é shopping Hoje é Hoje é o que? Hoje o que seria? Praia Praia Hoje é praia Mas E é interessante Porque uma mulher Sempre tem alguém Pra ir com ela Mulher Vão no banheiro Juro Então Uma tá no morro Se outra tá no morro E vai gritar Ou diz Que aquela cena Ela tá lá Ei Mas o Renan A mulher tá Deu Tá de baí Sozinho Então Mulher não Mulher precisa Mas a mulher A vida dela Tava tão complicada Que ela não tinha Nenhuma amiga Pra ir no poço Então Ela aproveitava horários Porque ela se importava Com o que os outros Pensavam Eu queria perguntar Até quanto mais Você vai se É Até quanto mais Você vai deixar Que as palavras Não se precisem Defina Até quanto mais Você vai se Apreta uma coisa Consulando O que eu me falo Eu não sei Você Sinto Assim Assim Sinto Uau E avança Não dá tempo Não dá tempo Tem tanta coisa Pra ser feito Uma mulher de ônibus Que se ocupa com o seu Você tem tanto trabalho Que quer fazer Livre-se do visto De aprovação Livre-se do visto De aprovação Eu não sei Como foi a comunicação Mulher Eu não sei Como você foi formada Quais são as informações Que você recebeu Durante toda a tua vida Eu não sei Como foi o teu passado Talvez o teu caso Seja bem melhor Que muitas de nós Ou talvez o teu passado Foi difícil Mas aqui eu quero Dar pra cá E dizer O teu passado Não determina O teu passado O teu presente A forma como Você vai se posicionar Depois você sai Desde o teu passado Isso se determina O teu futuro Então eu tenho que convidar Se posicione hoje Pra curtir As realidades amanhã Amém Me machucaram Acabou Me machucaram ontem Depois de outro dia E amanhã Acabou Me faz Me faz Me faz Me anda Não se faz Decoração Por cima de vazamento Pra você que não é preguiçoso Hoje eu tenho que ir pra tua casa Seu quarto E uma vez eu ouvi dizer Que a unha de uma mulher A bolsa E a marquinha A gente fala muito Sobre cortar o quarto dela Como tá debaixo A gente vai ter lá em Pásco Calma Me dá uma preguiça Já ficou calmo Sofato Passar Até que eu vi a Deus Diz até quando Você mulher Ou você mulherzinha Eu quero que as mulheres Corrindo em mariscu Passa uma vassourada Embaixo no sofá Mas as mulheresinhas Diz que eu não tenho isso O que você quer Eu vou ser mulher Hoje eu faço Passando Mas mais coisas Porque não se faz É coração por cima De pensamento A poeira Da tua mente Precisa ser desempenhada Antes que o teu pensamento Esteja avinhado Com a vontade de Deus O teu coração Precisa estar livre Já falamos aqui Sobre perdão Queremos perdoar Não é só Para se sentir livre Aliviada Não Perdoar É não carregar morto Porque quando você Carrega morto Você apodrece Junta o morto Que você quer Existe Amém 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 Limpe tua casa ainda Primeira Limpe tua casa ainda Primeira Existe muitas mulheres Que tem dificuldade De ser mãe Muitas mulheres Que tem dificuldade Como a vez já tiveram Filhos Mas vem com o filho E tem tantos problemas Que não conseguem entender O que está acontecendo Amém Talvez você é uma mãe Que fez um aborto Restorce Estresse Talvez quando você Não era cristã Só que você não entenda Que você está Gerar vida No campo de morte Amém Então o que você Pode gerar vida No campo de morte E continuar assim E nada acontece Você está sendo detalhada Então o que você faz Volta lá na tua história Lá onde tem vazamento Vai tomar aquele buraco Amém Porque a qualquer momento Lá naquele buraco Vai entrar vento Vai entrar morte A morte tem legalidade Vai entrar na tua casa Volta nos vazamentos Volta nos vazamentos Arrume teu passado Se você tem um presente Organizado Amém Onde é que você está? Onde é que você quer ir? Mas primeiro você precisa Olhar lá para trás E verificar onde está E definir o que Lá de trás Não pode mais se atingir Lá de trás Não pode mais se tocar Amém Muitos resultados Dependem Muitos resultados Temos na vida Dependem dessa Resolução Interna Externa E tudo o que está Durando aqui Se reverbera Se manifestar Por externo Amém Continuando Vamos lá Para qualquer mulher Qualquer coisa Ser Mas para uma mulher Qualquer coisa não Qualquer coisa não Diga comida Eu me nego Até qualquer coisa Eu quero o melhor de Deus Eu quero o melhor de Deus Mas para você ter o melhor de Deus Você tem que ainda ser melhor para Deus Amém Nós devemos desfrutar Que os direitos Sem Deus responsabilizar Nós temos Deve-se Você mesmo é mãe Você deve ser filha Quando o teu filho não Pedece O que você faz? Você dá castigo Se você não Você que é mãe Dá castigo E tem coisas que Deus Não vai te dar ainda Porque você não está Pronto Quando você se Creder ao Senhor E entender O princípio Da obediência O princípio Da outra E entender Que quando você Obedece aqui Deus te exalta lá Quando você se unir aqui Deus te revela lá Quando você tem Inicidade com Deus Você tem que O céu te promove Quando você promove O céu Você é a própria vida Junto com o céu Amém Para uma mulher De sucesso Qualquer coisa não é o céu Mulher Ela se fala também Da singularidade da mulher Eu sou mulher Apaixona também Mas o que que nos diferencia? O que que me faz Diferente da vida? E por que conhece A tua singularidade? Para que você goste Tanto das tuas qualidades Quanto dos teus defeitos Porque eu sou árvore E não eu sou por causa Das coisas boas que eu tenho Eu sou árvore E por causa também Dos meus defeitos E você vai fazer Uma entrevista de trabalho Eles falam pra você Eu sou assim com qualidade Ah eu sou interessante Ah eu sou interessante Ah eu sou interessante Agora nós falamos Um defeito teu Olha O problema é que os teus defeitos Te fazem contar Um defeito E te fazem pensar Que você incompreende Só que eu tenho que liberar Não me interessa Os teus defeitos Te lembram Que sem Deus Você não é nada Os teus defeitos Te motivam Que aqui não é dependente Então Todo dia Acorda Olha pra ti E me dizer Ah se não fosse Deus E agora eu tenho que falar Ah se não fosse Deus Olha pra tua voz E dizer Ah se não fosse Deus E o que eu tenho que falar É sobre mim Não se inventa nada Não se inventa das coisas boas Não se inventa nada Seja livre Seja livre Seja livre Não se consigo ouvir Se vai liberar Porque as pessoas Liberta Vamos libertar Náu-se submetais De novo Ao junto Obrigada Espirito Santo Simulado O que é que define O que é que faz diferente Você não nasceu Eu passei pouco Não Me vai dizer Que você não é preferenciado Você não é preferenciado Você não é preferenciado Você não quer ser como A cruz Pegue algo Que você vê na cruz E você acha um tesão Pode apertar A cruz que você já é E faça uma versão Original Que você é grande Com a ajuda Daquele Que é o melhor Arquipento De todos os tempos Obrigada Já copia Copia Abraça muito Porque é chato Seja bom Seja você Seja otimista Seja bom A pessoa que olha Para a água E fala Uau Que linda E não aquela pessoa Que chega e fala Mas faz uma sujeira Essa água Que nem sobra De bonita Mas faz uma sujeira A pessoa está assim Não vão falar Maninho Ficam 40 anos No deserto Quando uma mulher Vai conquistar tudo Com a sua força Equilíbrio Equilíbrio E eu vou subir A aula das capítulos Quando o Paulo Ele começa a falar Tenham os frutos Do Espírito Santo Abra mão Dos frutos da carne E ele começa a listar Os frutos da carne são E veja Descobrinha Beber nisso E tal E ele não enfrenta Ele vai dizer Mas os frutos do Espírito Santo A glória E o que é 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 Domínio próprio É uma coisa Assustador Eu quando Eu quando Veio De acordo Chego Já começo A passão Fecha O encontrado Mesmo O meu próprio País Vocês chegam Do Brasil Não são todos Sabe É quem é Vocês somos Nós levamos Do Brasil E os paginores Eles olham Eles falam mais Eles falam bem Eles perguntam Se você precisa De mais alguma coisa Ai você chega Levanta Você vem Então Voltou 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 No mundo assim E você é mulher Para só ser a diferença Não só fazer a diferença Ser a diferença Fazendo ou não Você é a diferença Falando ou não Você é a diferença Ser a vida Domínio próprio Glória Amém Nosso mundo está cheio De meninas Amém Meninas Meninas Do corpo do dinheiro Dos peitos A boca da boca Mas é menina É criança Aí os homens falam Eu vou casar com ela Porque você está vendo o que? Depois quando vai lá em casa Olha O pai quer fazer amor A mãe quer assistir desenho O pai quer comida Ela é começando Ela não está entendendo Que o negócio é certo Ele vai entrar Vamos ter medo Ele é homem Ele é homem Meu Deus, nega esse topinho de menina, vamos começar a copiar o fi, nega esse copinho de menina, o que é isso? A gente quer ir, e ainda vou lendo a fazer aquele Jesus que já ouviu uma filha, próxima vez que vamos já falar, não é de um livro, mas esta com a minha empurguer, porque foi E aí Aplausos 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 É verdade, é verdade, é verdade. 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 Quando você você é perfeito. É verdade. Eu sou perfeito. A gente, a gente, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. A gente, a gente, o diabo, 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 o A mãe era grande, era bonita, colocaram a mão, estragaram, estragaram, aí elas falam, ah, mas já vapei isso, não, mas está. Eles estão falando que pegar uma coisa é pequena, é simples, mas quando colocam a mão, pica bonito, frutifício, floreste, o que é o futebol? Não, essas pessoas geralmente são chamadas de missionários, queimosas, queimosas, queimadoras, seja inspirador, seja inspirador, existe o terceiro grupo, e muito. Aqueles que tocaram é alguma coisa, está rápido. Depois de tocaram, a minha roupa vai tentar arrumar, que eu estarão de novo. E me pararam para dizer, Deus, até eu tentei tocar, está pronto, mas hoje eu quero aprender onde se torna alguma coisa, para fundamentar, para florescer, e para inspirar. Eu desejo que você seja ou o primeiro ou o terceiro grupo. Amém? 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 Você não precisa ser forte o tempo todo Você não precisa ser forte o tempo todo Chora no foco Clica que você me vê Fica à vontade Como é a última vez que está na nossa E você não tem a oportunidade de gritar É jeito de ser dentro da sua alma É tempo de ser curada É tempo de ser curada O que você colocou na mão do seu coração A felicidade que você sonhou Ela é visto O que eu propuse Ei, ei Talvez você esteja confusa E você precisa continuar Porque eu estou confusa Meu caminho está meio confuso O Senhor vem com o clarão O Senhor vem com o clarão E ele começa a desligar Só desligar o corpo de não Só desligar o corpo de não E eu quero que os irmãos não venham A proposta da sua vida Só para mais prazer na cruz E eu quero que os irmãos é o amor Desligar o corpo de não Eu quero que os irmãos nunca Eu quero que os irmãos não venham Eu quero que os irmãos não venham Eu quero que os irmãos não venham Cura! 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 Obrigado. 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 Glória nova! Glória nova! A humanidade é nova! Capista nova... Atitude nova! A gente não consegue abrir! Nossa! 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 A CIDADE NO BRASIL Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim.